Ele ou ela vai me procurar hoje, mandar mensagem nas próximas 24 horas? Vem chegando, meu amigo e minha amiga, limpe sua mente de qualquer influência negativa para que você possa fazer a sua escolha. Quer ouvir as duas ciganas ou apenas uma, intencionar cada opção para um ser amado diferente, fique à vontade. Nós temos a cigana do ouro, que será a nossa primeira leitura, e a cigana do leque, que será a nossa segunda leitura. Para ambas as tiragens, teremos a energia do tarot. Aproveita esse momento para você fazer a sua escolha, se houver necessidade de pausa no vídeo, e aproveita também para deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Nosso conteúdo é produzido diariamente, com muito amor, com muito carinho, visando sempre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais positiva. Vamos, então, acredito que você já fez a sua escolha, já deixou o seu like também. Vamos ver se ele ou ela vai te procurar hoje, mandar mensagem nas próximas 24 horas. Vamos desvendar esse ser amado. Esse é seu tarot de hoje, o tarot do amor, o tarot do dia, aqui no Clarividência Online, começando com quem se conectou à cigana do ouro. Vou deixar a cigana do leque aqui ao lado, e vamos descobrir juntos se ele ou ela vai te mandar mensagem, te procurar hoje nas próximas 24 horas. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Ariba, meu povo cigano! Ariba, meu povo da boa sorte! Ele ou ela vai me procurar hoje, mandar mensagem nas próximas 24 horas? Vejo uma quebra de rotina aqui, sim, meu amigo e minha amiga. Vejo uma quebra aqui de uma situação. Vejo a quebra aqui, tá, meu amigo e minha amiga, saindo da situação de estagnação. Vejo a pessoa realmente se movimentando e promovendo alguns cortes aqui, tá? Você vai ver que essa pessoa não está brincando, que essa pessoa agora está batendo o pé firme para ir em direção daquilo que quer colher lá na frente. Essa pessoa está dando um basta em ciclos negativos. Essa pessoa quer recomeçar daqui para frente. Essa pessoa enxergando a verdade nos outros. E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Vejo essa pessoa não se contentando mais com vaidades, banalidades. Vejo aqui uma situação de engano vindo à tona e essa pessoa se libertando dessas correntes, meu amigo e minha amiga. E essa pessoa vem, tá? Vem sim, mas ela vem certa do que quer. E é a colheita. Há uma colheita certa quanto a essa pessoa. O rei de copas, a ação e o movimento, meu amigo e minha amiga. Essa pessoa não tapa a brincadeira. E ela está vindo com as verdades. Essa pessoa está muito decidida. Vai querer esclarecer certas situações? Sim. Vai querer te ouvir. Não é nem apenas mandar mensagem para conversar. Essa pessoa quer te ouvir. O que você tem a dizer sobre algo? Essa pessoa quer o seu posicionamento. Quer saber a sua atitude. E isso vai ser determinante. Então também haja com o seu coração. Essa pessoa não está com medo de cortar ciclos. Não está com medo de seguir em frente. E eu vejo essa pessoa tendo uma conversa franca contigo. Muito madura e maduro. E se for para ser, é daqui para frente. Mas essa pessoa não vai te deixar na dúvida. Não vai te deixar na incerteza. Nada disso. Essa pessoa vai te procurar nas próximas 24 horas. E é daqui para frente. O que vier para atrapalhar vai ser cortado. Essa pessoa quer progresso. Quer expansão. Quer poder ter certezas. Essa pessoa está disposta e animada para se colocar em movimento. E colher a melhor fase na vida dele ou dela. E sabe que para ter essa colheita, tem que ter o plantio no hoje. No agora. E assim está o fazendo. Muita luz. Muita verdade. Muita honra, dignidade e respeito. E deu o que tinha que dar. Que não era para ser. Entendeu? Aquilo que só estava sendo peso morto. Aquilo que só estava trazendo dúvidas e incertezas. Essa pessoa não está mais passando para debaixo do tapete. Essa pessoa está colocando no olho da rua. Uma limpeza geral na vida dessa pessoa aqui. Muito pulso firme dessa pessoa. Essa pessoa está decidida e decidida do que quer. Viu? Muito decidida. Então, vem conversa. Vem entendimento. E a partir daí, segue um ponto inicial ou reinício. Aí depende de cada um. Peço para que vocês adequem a sua realidade. Porque estamos numa tiragem coletiva. Tudo bem, meus amigos e amigas? Vamos agora a quem se conectou. Ai, energia forte. Essa leitura, hein? Aproveita aí para deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. Vamos a quem se conectou. A cigana do leque. Ele ou ela vai me procurar hoje. Mandar mensagem nas próximas 24 horas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. Assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela vai me procurar hoje. Mandar mensagem nas próximas 24 horas. Vai, vai, meu amigo e minha amiga. Vai. Aqui também a pessoa está bem. Olha, tem desejo, tem movimentação, tem ação aqui, meu amigo e minha amiga. Tem uma energia de impulso, de querer concretizar, de querer tocar, de querer sentir o cheiro, entende? E eu vejo movimento rápido, ação rápida. É menos de 24 horas aqui. E a união, a parceria, sabe? Se sentir com o outro completo. Fala sobre até mesmo entrar em um acordo entre ambos, tá? Um consenso sobre algo, firmamento de um compromisso, sim. E me fala sobre boas amizades aqui. Esse chicote entra muito como desejo, tá? Pessoa, corda de alpinista, quando eu dei por mil, cara, é isso aí. Brincadeiras à parte, tá bom, meus amigos e amigas? Mas tem muito sobre desejo aqui, sobre uma química muito forte entre vocês dois. Agora, quebra de rotina. A rotina aqui pode ser um calcanhar de Aquiles nessa relação. Porque fala muito forte aqui para vocês, tá bom? Sobre agir, aproveitar as oportunidades, mas tem que ter cuidado com a rotina, tá bom? Fala sobre questões de disputa, tá? Questões de disputa, de disputar algo. Pode ser que a pessoa seja esportista, propriamente dito, né? Tenha competições e fala de uma vitória aqui dentro de alguma competição dele ou dela, tá? Ou vai fazer algum tipo de prova, sabe? A pessoa vem se dedicando a um certo tempo e fala de uma vitória aqui na vida dessa pessoa, tá? Mas fala sobre mudanças que vêm para a vida pessoal dele ou dela, fala sobre autocuidado, tá? E eu vejo essa pessoa querendo mudar, como se ela estivesse se sentindo mal com algo na vida dele ou dela, tá? Pode ser estar descontente com a forma física, mas no sentido de saúde, de perceber que está sem fôlego, sabe? E a pessoa querendo mudar de dentro para fora, e aí ter essa quebra da rotina, né? Porque sabe que quer o novo. Então tem muito dessa energia aqui para essa pessoa, tá bom? A realização... O 10 de copas. Em parceria tem união. Olha, perfeito, né, meu amigo e minha amiga? Olha a completude, a união, celebração até mesmo familiar, apresentar para a família, sair da condição do anonimato, da relação, o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio realmente, tá? A pessoa quer uma vida mais equilibrada, mais estável, mais tranquila dentro da medida do possível, e a mudança da roda da fortuna. Tem entrada de dinheiro aqui para vocês também, ganhos, tá? Em algum tipo aí, um golpe de sorte, tá? A procura, a escolha, a colheita também de saber, a pessoa sabe muito bem a quem quer escolher, e é você, e é sobre você, tá, meu amigo e minha amiga? E deixa o passado para trás, já foi. Esse coração partido não te pertence mais, não. Vai viver o novo. Você pode, deixa isso para lá. Vem para cá. O que é que tem? A pessoa não está fazendo nada, você também. É bom bater um papo assim gostoso com alguém. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a todos vocês, que vocês sejam muito felizes. Sim, essa pessoa vai te procurar e mandar mensagem nas próximas 24 horas. Esse foi o Desvendando Ser Amado. A gente traz as energias da pessoa e ainda responde o questionamento. Tudo bem? Peço para que você adeque à sua realidade, porque estamos lidando com uma tiragem coletiva. Agradeço a todos vocês, aqueles que deixaram like, se inscreveram, fiquem sabendo que todo dia tem conteúdo atualizado aqui no canal para vocês. Então, vem com a gente e tenho certeza que vocês vão se direcionar a uma vida mais próspera, mais iluminada e que os caminhos te conduzam às suas vitórias hoje e sempre. A gente se vê no próximo contato. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.